Tenho o prazer de receber a Juliana Lúcia do Cine de Belão. Juliana, prazerão te receber. Boa tarde. Boa tarde, prazer é todo meu. Quando eu falei pra vocês que ela era botelão à altura dela, é brincadeira mesmo. Você aqui sabe ficar bravo em casa com o marido dela e falar pro cara, meu filho, a louça é sua hoje. Vai ou não vai? Vai. Eu tô falando, é como é que não fica comida? É grande, é uma Amazonas ela. Vamos falar de vaga de emprego. Hoje nós temos quantas vagas disponibilizadas? Hoje a gente tá disponibilizando 30 vagas de emprego pra auxiliar de produção. Sim. Salário 1.072 mais benefício, ela não exige experiência. E a contratação imediata, né? Imediata. Essa aqui é pra trabalhar numa empresa multinacional. Correto. A entrevista vai ser no Cine, amanhã, às 8 horas da manhã, na sala 14. Correto. Mais 13 vagas pra auxiliar de operação. Essa aqui é a vaga exclusiva pra pessoa com deficiência. Ok, se você quiser apoiar aqui em cima da mesa, por favor, fica aqui à vontade junto comigo na bancada. Essa é a vaga exclusiva pra deficiente, o salário 1.072 mais benefício. São 13 vagas pra deficiente. 13 vagas. Salário de 1.072. Não exige experiência. Essa aqui também é pra trabalhar numa multinacional. A entrevista vai ser na quarta-feira, dia 2, às 8 horas, no Cine. Ok, vamos dar uma passada aqui. Nós temos mais vagas. Essa aqui é que você me falou, que é aquela pra pessoas da terceira idade, não é verdade? Correto. Uma vaga pra orientador de tráfego para estacionamento. O salário, 823 reais mais benefício, não exige experiência. O local de trabalho é no centro. Esse orientador de vaga é aquele camarada que diz, olha, tem uma vaga aqui, vem mais um pouquinho, pode vir mais um pouquinho. Correto. É esse, cara? É correto. Tá, vai ganhar 823 mais benefício. Pode chegar facilmente a mil reais, tranquilo. Temos mais uma vaga, quatro vagas pra varredor. A vaga é pra pessoa com deficiência também. O salário, 724 mais benefício. Essa não exige experiência. Correto. E o local de trabalho é no bairro Bom Jesus. Ok, bairro Bom Jesus, gente, ele tá entre o bairro Brasil e o bairro Martins, pertinho da Minervina Cândida. Ele vai margeando a Minervina Cândida pra cima da rodoviária, legal? Uma vaga pra psicóloga organizacional com salário de R$ 1.328,78, mais benefício. Essa exige seis meses de experiência e vai trabalhar no bairro Caraíba. Agora, me diz uma coisa, Juliana, quantas mil vagas no total o Cine tem pra empregar? Hoje a gente tá em torno de 1.700, 1.800 vagas no mercado de trabalho. Correto. Ou seja, nós anunciamos aqui no programa Linha Dura até 3 mil vagas. A gente percebe, ou seja, que o mercado está sendo as suas vagas preenchidas. Agora, tem uma questão. Na semana passada, nós fechamos a semana passada, a quinta-feira da semana passada, nós mostramos que houve uma queda no número de empregos gerados pela Constituição Civil. Muito provavelmente, essas outras vagas, elas terão, como é que fala, elas terão a migração, não é verdade, Juliana? Correto. Na área da Constituição Civil, o Cine quase não tem vaga nenhuma, por esse motivo. Ok, show demais da conta. Eu quero te agradecer, Juliana, muitão a sua presença. Leva o meu abraço pra toda a equipe do Cine, leva o meu abraço pra Lurdinha. Tudo bem. Ela já tá com a filha dela em casa? Não, vai chegar hoje. Ela vai começar a fazer mamadeira, chuquinha, você vai ver. Você vai ver que coisa só. Sucesso pra você lá no Cine. Obrigada. Obrigadão pela sua presença aqui ao vivo no programa Linha Dura.